Gente, que não é novidade que o Bloxfruits vai atualizar, todo mundo já sabe, né? E também é uma das atualizações mais esperadas por todos. Mas uma das coisas que anda mais rolando por aí é muita fake news, muita gente fazendo muita coisa sobre a nova atualização. Então hoje eu tô aqui pra falar pra vocês algumas verdades, algumas coisas sobre o próprio Bloxfruits. Então já deixa aquele like, não se esquece de se inscrever no canal que é muito importante, porque, mano, reza a lenda que quem deixa o like consegue dobro de sorte na hora de girar sua dragon, beleza? E, bom, o negócio é o seguinte, cara, eu tô aqui trazendo pra vocês um vídeo quanto tanto diferente, é um vídeo que eu não tô muito acostumado a trazer, inclusive é um vídeo sem facecam. E eu queria saber de vocês, vocês preferem vídeo com ou sem facecam? Não sei, quero que vocês comentem aí embaixo, beleza? Mas o negócio aqui hoje é o seguinte, a gente tá aqui pra poder falar sobre a update, tá certo? Porque muitos jogadores, na verdade, tipo, a maioria do pessoal, quem já é antigo já fraga, já sabe que todas as atualizações do Bloxfruits, elas sempre são muito desatualizadas, né? Tipo, como assim desatualizadas? Eu posso explicar pra vocês de uma forma melhor, mas eu estou falando basicamente não do fato de ser desatualizado, mas sim de demorar. As atualizações do Bloxfruits, elas têm algumas peculiaridades um quanto tanto diferentes. Eu vou falar principalmente pela minha experiência, tá? Desde quando eu jogo Bloxfruits, e basicamente já vão fazer dois anos que eu jogo Bloxfruits, aonde pra vocês terem uma noção, né? O meu primeiro vídeo de Bloxfruits, eu estou indo agora pra vocês terem uma noção exata de quando eu comecei, ó. Pra vocês terem uma noção, eu comecei a jogar Bloxfruits dia 25 de março de 2021. Então fazem aí... daqui a pouco tá fazendo dois anos, tá? Mas um ano e meio? É um ano e meio quase. Então assim, eu já comecei jogando Bloxfruits mais ou menos por volta do Update 14. Então eu joguei o Update 15, o Update 16, 17, parte 1, 17, parte 2. E agora, muito provável que eu jogue a 17, parte 3. Até porque eu não tinha interesse nenhum em parar de jogar Bloxfruits, já que é um dos meus jogos favoritos aqui dentro do Roblox. Mas enfim, né? Todo mundo aí que já joga Roblox há muito tempo sabe. Quando principalmente foi do Update 14 pro Update 15, mano, demorou muito tempo, deu tempo pra fazer a maior parte das coisas. Ainda não tinha o terceiro mundo, tinha apenas o segundo mundo. E o terceiro mundo, obviamente, foi uma divisão de mares, aonde basicamente a gente conseguiu fazer muito mais coisa aqui dentro do jogo. Isso não é novidade pra ninguém. Até porque todo mundo sabe que no terceiro mundo foi acrescentado muitas coisas. Então, querendo ou não, quando a gente teve a atualização do Update 14 pro Update 15, foi algo bem complicado, porque foi um Update grande. Basicamente, eles lançaram simplesmente um novo mundo, tá ligado? Eles lançaram algo novo, mesmo incompleto, mas lançaram, tipo, incompleto por algumas características, porque hoje em dia eles estão adicionando ilha. Mas, cara, isso é... posso dizer que é entendível, né? E talvez nem seja incompleto, seja que talvez depois eles pensaram e viram que fazer essas atualizações faria mais sentido. Então, eles demoraram muito tempo pra fazer essa Update, essa Update 14 pra 15. A Update 16 foi uma Update, assim, que não teve tanto impacto. Ela não foi uma Update que teve tanta sneak peek igual teve da Update 15. A Update 16, eles basicamente adicionaram a Revive, eles adicionaram, acho que, mais algumas frutas. E também eles adicionaram a Ilha do Brock e também o evento de Páscoa. O evento de Páscoa, não, de Natal. Eu acho que foi isso, foi no Update 16. Eu não vou nem lembrar, porque, mano, a Update 16 foi uma das updates, assim, mais... Não foi uma das piores, mas foi uma das mais fracas, eu digo, em relação ao conteúdo. Então, assim, não reclamando, obviamente, disso. Mas, como eu disse pra vocês, aqui eu estou querendo apenas expressar a minha opinião e falar as coisas que realmente aconteceram comigo. Então, assim, já é de se esperar que foi uma coisa que já tá acontecendo. Muita gente tá falando assim, João, o jogo vai atualizar hoje. Ah, João, o jogo vai atualizar amanhã. E, de fato, mano, uma coisa que a gente tem que ser bem sincera e bem honesta com vocês. Ainda não existe nenhuma data de atualização aqui dentro do Blocks Fruits. A gente ainda não sabe, né? Existem até, por exemplo, todas as vezes que atualizaram, existiram contadores. Eles sempre avisam com antecedência. Então, ainda não existe, de fato, nenhuma data. Existem algumas teorias, e eu também tenho a minha teoria e também os meus entendimentos sobre o Blocks Fruits e de atualizações passadas. Uma coisa que a gente é fato e que a gente deve levar sempre em consideração quando a gente fala da atualização do Blocks Fruits é que eles sempre atualizam no sábado. Então, tipo assim, ou é sábado ou domingo. É um final de semana porque eles sabem que vai ter um público maior. É o dia que o pessoal não tá trabalhando ou tem alguma coisa ou não tem escola, enfim. Então, sábado e domingo é sempre o dia que eles procuram pra poder fazer essa atualização. Então, muito provável que... E jamais um jogo desse tamanho atualizaria da noite pro dia. Tipo, ah, amanhã vai atualizar. Não, ainda mais uma atualização desse tamanho. Eles precisam lançar as sneak peeks porque as sneak peeks, elas vão deixar você com gostinho de quero mais. Elas vão ser, tipo assim, mano... Sabe quando você sente o cheiro da comida, mas você não pode comer e você tá morrendo de fome? É isso que eles querem. Eles querem deixar a gente faminto. Eles querem deixar a gente, tipo assim, implorando pra mostrar... Pra atualizar logo. Então, tipo assim, eles querem que a gente peça. Eles querem deixar a gente com vontade. E eu ser muito bem sincero pra vocês, eu acredito que 99% da atualização já deve estar pronta. E isso sendo, tipo assim, bem otimista. Mas entre uns 90, 99% da update já está pronta. Até porque eles precisam testar. Não tem cabimento nenhum também. Eles virem e postarem uma update onde basicamente tá quebrada. Onde tá bugado. Eles não querem fazer isso. Até porque provavelmente eles vão perder muito mais jogadores fazendo isso do que ganhando. Então, entre lançar uma versão cagada, uma versão que não tá funcionando direito. Eles preferem prorrogar. Talvez, eles já devem até ter estipulado algumas datas. E essas datas já terem se expirado. Ou talvez eles estão adiantados, não sei. Mas pelo fato de ser um update que vai mudar muito no jogo. E eu gosto de frisar bem nessa tecla. Porque eles vão deixar o Blocks Fruits bem mais bonito. Pelas novidades, pelos vazamentos que a gente já viu. A gente sabe que eles vão mexer muito esteticamente no Blocks Fruits. E uma coisa que é fato e que eu já falei pra vocês. As frutas novas que foram sendo atualizadas como... Mano, olha uma comparação enorme. A gente vê a areia V1 e depois a gente vê a areia V2. O despertar da areia, como muda totalmente a fruta. Que ela fica mais bonita. Agora, a Venom, a Soul... Que são as últimas frutas que vieram. Cara, elas estão simplesmente lindas. Não tenho o que questionar. As frutas foram muito bem feitas. Então, assim. A gente sabe do capricho que vem vindo. Porque a gente... Mano, o Blocks Fruits, se tá no Update 17, já teve as outras anteriores. Então, assim. Podem ser que as outras, tipo a Update 1, deve ter sido pouca coisa. Mas o Blocks Fruits é um jogo muito antigo. Que provavelmente vai passar por essa atualização gráfica. Que eu espero que não estrague mais o jogo. Porque eu sei que tem muita gente que joga pelo celular. E espero que não interfira em nada disso. Até porque já tem gente que hoje sofre com um pouco do lag do jogo. Mas, como eu disse, eu vou estar torcendo pra que não seja isso que talvez melhore. Porque existe essa possibilidade. Não necessariamente que tá ficando mais bonito. Às vezes eles otimizam e deixam mais leve. Enfim. É uma coisa que pode acontecer. Não é uma certeza. Mas, assim. Ainda não temos data. Mas, pelo que eu vi. E pelo que eu andei analisando. Eu talvez cheguei no... Vamos dizer, num período. Não necessariamente numa data em específico. Até porque uma data é algo muito impreciso. Uma das coisas que vai dizer qual vai ser a data exatamente. Vai ser as sneak peeks. Eu não sei se vai ser verdade. Mas, um cara lá no Twitter disse que talvez role até quatro sneak peeks. Eu digo que talvez. Porque foi um combinado que ele fez com o Hip Indra. Que caso chegasse a uma meta lá. Teria essas sneak peeks. Então, tipo assim. Vamos ver se vai ter. Se vai ser só uma. Eu não sei. Porque quando foi do Mark... Porque uma coisa que a gente pode levar em consideração. Que foi a update 14 para a update 15. Quando atualizou a update 15. Que mudou muita coisa. Que eles acrescentaram um novo mar. Aqui a gente pode pensar em algo parecido. Porque eles vão transformar o jogo. Então, o trailer. Provavelmente eles querem impactar. Para deixar, tipo assim. Meu Deus. O jogo está lindo. Maravilhoso. Então, tipo assim. É isso que eles querem. Então, eles estão pensando em algo muito grandioso. Então, assim. Eu não sei se vai ter só uma sneak peek. Eu estou bem acreditando que talvez tenha quatro. E se continuar nessa ideologia. Que foi a mesma coisa que aconteceu. Igual a update 15, mano. A gente pode esperar aí meses. Tá certo? Meses para o update. Meses. E foi uma coisa que eu até teorizei. E estava falando. Porque tem até amigos meus que me mandam mensagem. Pô, João. O jogo vai atualizar. Você nem me falou. Mas, mano. O jogo não vai atualizar assim da noite para o dia. Eles vão fazer os anúncios como tem que ser. Tanto que da última update. Eles lançaram a data. Mostraram a data no sneak peek. Só que uma coisa é fato. E uma coisa é verdade. E eu não estou aqui para esconder nada de ninguém. Quando eles lançaram a primeira sneak peek. Por exemplo. Da update 15. Na update. Ela só foi ser atualizada. Para vocês terem uma ideia. Ela só foi atualizada. Basicamente. Três meses depois. Então, eu espero que isso não aconteça. Porque se isso for acontecer. E sair agora. Provavelmente. A gente só vai ter uma atualização de fim de ano. E eu de verdade não espero isso. Porque final de ano. A gente quer o nosso evento de Natal. Então, eu acredito. Que. Pensando por essa teoria. Eu acredito que dentro de um mês. A dois meses. A atualização vai vir. Eu não acredito que seja tão já. Tá? É uma especulação minha. Até porque. Provavelmente. Talvez. Eles possam estar corrigindo coisas. Sim. Eu sei que falei. Que eu acredito que está pronto. Mas. Talvez não. Porque tipo assim. Eles as vezes falam. Ah. A gente terminou aqui. Mas. De fato. Não terminou. Porque. A gente já viu como as frutas vão vir. E. Talvez. Será que essas frutas vão ter animação? Será que essas frutas. É. Vai estar tudo redondinho? Porque cara. Eles estão mexendo em animações. Então as coisas no jogo vão estar diferentes. Então assim. Essas coisas. Elas tem que encaixar perfeitamente. E não ter nenhum erro. E a cada vez. A cada dia. Se eles mudam algo. Podem ser que surjam. Erros novos. Bom. Essa é a minha teoria. Então estou aqui para poder falar a verdade. Tudo que eu sempre trago para vocês. Eu tento ter um embasamento antes. Para não poder sair falando qualquer coisa. Também. Porque meu intuito não é enganar vocês. Então assim. Eu espero que. Espero que tenha ficado claro. Muito das coisas. E espero que gostem desse vídeo. E mano. Não se esquece de comentar aí embaixo. E comentei. Quero saber qual que é a opinião de vocês. Sobre essa update. Então é isso família. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.